É isso aí galera, meu nome é Adalto Estou aqui para mostrar alguns projetos que eu fabriquei aqui relacionados a arqueiria e balestria Vou mostrar para o meu primeiro projeto, a besta que eu fiz com o óleo de Kombi Ela está em torno de 80 libras Ela é baseada em uma balestra na internet chamada The Walking Dead Quem conhece a série Ela é fabricada no corpo em madeira Certo? O corpo é madeira Aqui em cima é uma chapa Duas chapas no caso para fazer o trilho Aqui uma lâmina maior da frente é a lâmina de Kombi Depois por dentro tem mais uma lâmina de mola de fusca E outro pedaço menor de mola de fusca E outro pedaço menor de mola de fusca Que é preso por essa... Que é preso aqui no caso Com essa abraçadeira As rodanas Você encontra em qualquer material Ela é feita de pé afundido É rodana de fusca Uma corda de nylon Então é uma boa... No caso as rodanas facilita bem a... A puxada Tem uma pressão até Tem uma pressão até Fiz um teste em campo Com ela a flecha atingiu 110 metros Certo? Esse foi meu primeiro projeto E assim antes de testar 10, 15 metros assim É bem preciso assim Tem uma precisão Depende muito também da Da flecha né Uma flecha bem feita Aí meu segundo projeto foi... Esse arco Ele é... O chamado arco composto né Composto porque ele possui rodanas né Como a besta também é composto E possui O arco composto né É feito com molas e fusca também É... Duas no caso coloquei duas Ficsei... Com suporte as rodanas Para não ter... Eu procuro... Eu procuro não... Furar as molas né Eu acho que o furo Enfraquece a mole Pode correr um... Um problema com... O parafuso que eu... Nem... Não cortei ainda porque... Tô pensando em fazer um suporte Para a flecha e... Aproveitar eles Então vou... Suportar as flechas aqui do lado... Do arco... E vou... Tentar aproveitar esse parafuso né Ele é fácil de desmontar... Tudo desmontado... Tanto com chave ali... Parafuso... De um quarto né Ele possui um... 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 Apoio para flecha que eu também... Baseado em... Alguns restes né... Que é o apoio da flecha... Para vocês aí... Quando eu puxo a corda... Quando eu puxo a corda... Ele se levanta... Então... A partir do momento que eu puxo... A corda... Ele se levanta... Quando eu solto... Ele... Ele abaixa... A flecha passa... E não tem contato... Com a... As penas... Na... Na janela no caso... Ele não tem trava né... Porque é... Caseiro... Mas... Funcionou bem... É... O fato de... De chocar... A flecha com a... Com a janela aqui... Então... Ocorria muito... Desvio da flecha... A flecha minha acerteira... Esse arco... Ele tem um metro... De comprimento... A madeira... Do punho dele... Eu encontrei uma madeira... Bem resistente... Chamada... Camaru... Ou... Camuru... Camaru... E... É... Uma... Madeira difícil de trabalhar... Porque ela é muito dura... Mas... Resistente... No caso... Eu fiz essas... Esses cortes aqui... Pra tornar... Pra abrir um pouco mais a janela... Mas... Não sofre... Nenhum... Problema de... Quebra... Porque ela é bem resistente... Não... Uma madeira... Que... Pra esse tipo de... De trabalho... É... Excelente... Então... Aqui... O... Sistema... Para puxar as cordas... Do lado... Se não ficar na frente... Pra não... Pra levar a corda... Que é a flecha... Não... Puxa um pouco... Do lado... Se não ficar na frente... Esbarra a flecha... Não... Essa... Mira... Eu... Improvisei uma mira aqui... Com o pino... Certo... E é isso... Esse daqui... Gosto muito... Certo... O show toys... Aí... O terceiro projeto... Foi... Essa mini pistola... Toda... É... A parte... É madeira... Também... É pinhos... A... Madeira... Da outra besta... É... Angelim... Tudo em alumínio... Acho que... Deve estar pesando... Em torno... De 1 kg... A haste... Dela... De mole... De fusca... Certo... Um detalhe... Aqui... É... 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 Um material... Usado em... Isolação de... Barramentos... Elétricos... É chamado... Termo retrato... Você... Coloca... Passa no fogo... E se retrai... E dá um... Deu um acabamento... Para... No caso... Você pinta... Tem que ser uma tinta... Muito especial... Muito resistente... Então... Ela dá um acabamento... E não precisa de pintar... No enferrujo... No caso... Esparra... Sempre... É difícil... Você... O aço... Você... Então... Como ela é muito... Não tem curiosidade... Então... A tinta não pega... Então... Qualquer coisinha risca... Já sai... E... Com a idade de enferrujo... Então... Resolve o problema assim... Ele... É... Revestido... Agora... Essa borracha... Ela é bem resistente... Sabe... Usado em barramentos... E... Resolveu o problema... No caso... Em enferrujar... Agora... O meu também não enferruja... Né... Né... Essa besta aqui... Ela me surpreendeu... Porque... Ela tá... Atingindo... A seta dela atingiu... 110 metros... Uma pressão poderosa... Também... Tem uma linha... Essa diferença ali... Como vocês estão vendo... E... Dá pra brincar... Legal... Aqui... Ela... Ela... Se apoia no chão... O pé... Tem essa alavanca... Aqui... Pra você puxar... Acorda no trilho... Aqui... Puxa... Com o pé... Aí... Meu outro projeto... Foi essa menininha aqui... Que... Essa daqui... Me deu um certo... Até... Causou um certo medo... Até... No dia que eu vieram funcionando... Porque... Me fez ver... O quanto é letal... Uma... Uma arma dessa... E... Um dado histórico aí... A besta... Em si... Foi a única arma... No mundo... Escomunhada pelo Papa... Tanto é que chama besta... Né... Besta é o... No caso... Que eu... Considerado... Traserviosos... No anticristo... Lá... Então... Foi um karma... Que foi... Descomunhada pelo Papa... Na era medieval... No caso... Do surgimento dela... Essa... Ela tem uma... Pressão... E eu usei... Duas molas... De fusca nela... Vocês estão vendo aqui... E uma... Menor... Termina aqui... Igual a outra... Com essa... Abraçadeira que eu fiz... Com a chapinha... Fala... Ela tem uma boa pressão... A flecha atingiu... 130 metros... Isso é lógico... Todos os testes que eu fiz... Fui tacando a 45 graus... Para cima... Então... Não foi reto... Foi... 45 graus... Para cima... O arco composto... Chegou a... 150 metros... A... 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 A flecha... Essa... 120... E a outra... 110... E a... A... Pistolinha... Também... Chegou... A... 100... 110... Metros... Meu último projeto... Estou acabando ele... Não terminei... Tem fase de acabamento... Estou testando... É... É... Um arco... Recurvo... É... Um arco... Recurvo... Ele... Esse arco... também ele me surpreendeu porque eu fiz ele só com uma mola só de fusca principalmente pessoal, quando eu pesquisar no youtube eles colocam outra mola aqui para dar mais pressão mas está criando um arco mais leve no caso pensei em uma coisa mais leve que você praticasse para não cansar muito o ar composto é um pouco mais pesado devido a duas lâminas que tem já vai aumentando o peso o riser que é o punho aqui tem que ser um pouco mais reforçado devido a pressão das molas mas esse ele me surpreendeu pelo alcance que teve a flecha, deu 135 metros por ser só uma lâmina totalmente fácil de desmontar já preso por essas arruelas aqui, um para-rugem de cada lado e ela fica presa no meio aqui do lado eu coloquei as porcas para madeira que são fixas né o parafuso allen então é isso, esse arco você monta ali com dois minutos você monta ali aqui estou testando um rest aqui que é o apoio da flecha que eu vi na internet já coloquei o knock point aqui que é o ponto da flecha né, o ponto superior da flecha para ficar alinhado e é isso eu trabalho com outras coisas isso é um hobby sou técnico de automação isso para mim é um hobby é um prazer final de semana mexer nisso né e quem quiser encomendar algum ai estamos abertos a encomendas algumas coisas né negocia aí só mandar um e-mail aí para a gente aí a gente pode se ir se ir falando para o facebook também adiciono aí o Adalto Arzani estamos aí abertos a discussões ideias, comentários quem quiser deixar o seu comentário aí uma sugestão, uma crítica não sou profissional, sou um amador só um amante da arte né então sou um exímio atirador também estou começando agora mas eu gosto sempre de me dedicar ao que eu faço assim e buscar informação sobre o assunto né então estamos aí caminhando ainda espero fazer alguns amigos aí na área para trocar as informações necessárias né para fazer boas amizades falou galera um abraço até mais e aí e aí e aí e aí e aí